Tudo bem, tá sacou? Arrimaram o César, olhando pra esse bota eu fico pensando, mano, cadê o César? Pergunta cadê o César, não procedei, eu olhando pergunto, quem é você? Mano, tudo bem? Eu sou o cara que fiz meu nome, sem invejar ninguém. Tiozão, cê tá fudido, eu sou o cara que não vivo na sobra do ex-melhor amigo. Todo respeito e satisfação, MC Júnior. Conta o seu mano.